Boa tarde pessoal, hoje eu vou gravar esse videozinho pra vocês aqui, fazer um test ride nessa Meteor 350 Eu acabei de receber essa moto aqui pra loja, 0km sem placa, vou fazer um walk aroundzinho pra vocês aqui Mas a grande maioria das pessoas que tem interesse nessa moto já conhecem, já conhecem especificações técnicas Então não vou ficar falando muito disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre as primeiras impressões ao ver a moto e ao andar na moto Bem, as primeiras impressões que eu tenho de acabamento são que eles são muito bons Principalmente pelo acabamento do banco, pelo acabamento de pintura, pelas soldas, pela parte mecânica, enfim Você percebe até pelos acabamentos aqui de farol, não é algo muito requintado Os acabamentos não são tão requintados, mas são fiéis aqui, é algo bem honesto Tá? Um acabamento bem honesto Você percebe que o acabamento dela usa muito um acabamento fosco aqui, um acabamento meio jateado, né? Tanto no motor, quanto nas bengalas, enfim O freio dela é um Bybre, que é o mesmo utilizado aí nas KTM de menor cilindrada, nas BM de menor cilindrada, certo? As rodas de liga, os pneus aqui, seat, né? Faz tempo que eu não vejo essa marca de pneu, seat, a gente via muito pneu de carro muito antigamente e via essa marca de pneu Eu nem vou saber pra falar pra vocês a qualidade desse pneu O que ele, o que significa em qualidade, tá? A gente vê aqui, rotação e marcha lenta, mil giros É bem estranho, marcha lenta dela, eu vou falar pra vocês também um pouquinho sobre marcha lenta Fica uma marcha lenta bem lenta mesmo Parece que o motor vai até morrer Tem esse encosto aqui pro garupa, esse encosto aqui atrás Esse escapamento é o único, né? É um monocilíndrico a moto E a suspensão tem algumas regulagens aqui Tá no mais macio, porém A moto ela não é macia, tá? Ela é uma moto que corrige muito bem as imperfeições do solo, mas não é uma moto molenga, tá? Vamos falar um pouquinho pra vocês aqui também sobre os controles Sobre os punhos dela aqui, tá? Ela utiliza esse método, entre aspas, mais antigo aqui de acionamento Tanto de partida, quanto de farol alto e farol baixo Então você percebe aqui um estilo meio retrô da coisa, tá? Porém, apesar de ter o estilo retrô aqui no painel A gente vê que tem certa modernidade Porque tem um TFT coloridinho aqui, pequenininho Só que a gente percebe que esse TFT aqui Ele me lembra muito aqueles reloginhos do Paraguai Aqueles reloginhos smart do Paraguai A tela dele é uma qualidade bem... Você percebe que não é uma qualidade muito boa da tela do TFT Do mais, tem as informações gerais aqui, ó Trip, o odômetro geral dele é 4,7 km A moto é zero, tá? Trip A, trip B Trip F, que é o trip do fuel Até tá marcando aqui que tem uns dois pontinhos de combustível ali Eu pensei que não tinha nada Temos aqui embaixo as luzes da injeção, enfim, tá? A partida dela você tem que acionar pra lá, ó Certo? O motor ele vibra Ele tem uma vibração aqui, mas não é uma vibração excessiva Na verdade ele vibra mais em marcha lenta E logo que ele começa nos primeiros giros ele dá uma vibrada Depois ele estabiliza, tá? É uma vibração até aceitável pelo fato dela ser monocilíndrica Eu acho desnecessário esse pedal traseiro aqui Pra mim, não vejo necessidade nenhuma desse pedal Certo? Eu acho que deveria ser vendido até como acessório Se o cara quiser Mas como a moto ela tem todo o estilo retrô Quem sou eu pra falar aqui, ó Essa tampinha a gente percebe que é um acabamento bem plástico É algo assim bem Bem, bem Parece ser bem porcaria, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso aqui, ó É... Vamos andar nela Que nem eu falei pra vocês De acabamento a moto parece ser bem ruinzinha, tá? Ela tem um acabamento honesto, vai Lá vamos lá Ela tem 350 cilindrados, não sei exatamente quantas... Até cá, filho Quantas cilindradas, cilindradas ela tem mesmo, tá? Nominalmente ela tem 350 cilindrados monocilindros Eu percebi aqui que ela não tem aquele desempenho, aquele torque, sabe? Ela não tem um torque que é despejado logo de primeira, assim Porque é um motor que tem uma concepção mais conservadora, tá? Não é um motor esportivo Então a gente percebe... E ela tem um comportamento bem suave, tá? É... Ela é... O acionamento aqui da... Eu creio que seja... Não, não é É via cabo, tá? Eu ia falar que era via... Drive-by-wire aqui, mas não é O acionamento do acelerador é via cabo, então é direto, tá? O freio dela Muito bom o freio, tá? É um freio bybre Porém, não me parece o mesmo freio que é utilizado nas KTM Eu não sei se essa pinça muda alguma coisa Ou o disco muda alguma coisa, tá? Eu não sei o peso dela também Ela não parece ser uma moto pesada, tá? Olha lá como é que fica a posição, ó É uma moto que você tá numa posição, vai, entre aspas É mais custom a posição dela, vai De uma moto mais... Do que de uma moto... É... Por exemplo, de uma Titan Você tá numa posição mais custom A perna fica bem pra frente Você fica bem sentado mesmo Então, pra mim Pela posição que tá aqui É uma moto custom Pra mim, tá? Porque a perna fica muito pra frente Vamos dizer assim Que eles fizeram uma amostra de uma posição custom Mas com uma ciclística melhor Pra você se desvencilhar das situações de perigo aí no trânsito, tá? Ela não é uma moto larga Não é uma moto pesada É uma moto que... É uma moto que até é leve Os engates do câmbio são bem precisos, tá? É uma moto zero quilômetro, né? Então, os engates do câmbio dela são bem precisos mesmo A embreagem bem macia O punho aqui A pegada da manopa aqui é bem legal Os manetes também são bem legais Eles são bem suaves aqui O acionamento deles é bem confortável Mas fica aquela ressalva Eu acho que assim Parece tudo muito chinês, entendeu? Os punhos O painel Tudo me parece muito chinês Muito de qualidade questionável É honesto Na verdade eu nem sei o valor Pra falar pra vocês o valor dessa moto hoje Mas quando eu for para o vídeo Eu ponho na descrição O valor de venda de uma moto dessa hoje Mas vocês sabem Não é essa questão O que eu quero passar pra vocês aqui É o meu primeiro sentimento Tendo contato com outras motos Porque as vezes a pessoa Vendo das motos mais baratas Chega aqui e se acha Bem servido de qualidade Eu vejo aqui É uma certa Vai Tem uma honestidade nos acabamentos Mas não é um acabamento prêmio não, tá? Bem pessoal Era esse o vídeo que eu queria fazer pra vocês Já cheguei aqui na loja Então Se der certo Eu faço depois um novo vídeo Andando um pouco mais com ela Mas basicamente é isso aí Eu espero que vocês gostem Não esqueçam de compartilhar Não deixem de assinar Obrigadão e até os próximos vídeos Valeu